Bom dia, pessoal. O post de hoje vai falar sobre a importância de nós reconhecermos os nossos conteúdos. Eu vou postar um TikTok na sequência para vocês entenderem, neste vídeo, duas trazidas importantes aqui. Como nós aprendemos a reconhecer as nossas emoções, como muitas vezes a gente cresce com a sensação de insuficiência, de ser vista e reconhecida pelas pessoas, mas isso começa primeiramente com os nossos pais. Vamos acompanhar aqui a explicação do vídeo? Veja, neste vídeo, o pai está ao lado da criança com o celular. A criança não está se sentindo vista, reconhecida. O que ela faz? Ela chuta o celular longe, ela exerce a raiva que ela está acontecendo. Isso é uma agressividade saudável. Se o pai tivesse repreendido ele por chutar, ele repreenderia no filho essa agressividade saudável que leva a gente para a vida. Mas ele também não falou nada e isso muitas vezes é o que acontece na grande maioria das famílias. Nós não exercemos a mentalização, isso é, ele não olhou nos olhos do filho e disse, meu filho, eu entendo, você está com raiva, porque o papai estava no celular e ele não estava te dando atenção. Isso é ele mostrar para o filho qual é a emoção que ele está sentindo. E é assim que nós aprendemos na infância a reconhecer os nossos sentimentos. Muitas vezes nós crescemos sem identificar, não sabemos dizer o que nós estamos sentindo. Precisamos aprender na vida a reconhecer os nossos sentimentos, portanto a nos reconhecer, para que a gente tenha equilíbrio emocional. E também deixo a reflexão da importância dos pais conversarem com seus filhos, para eles aprenderem isso, assim como para liberar nos filhos a sua agressividade saudável, a sua força de se posicionar na vida, para que ele não cresça com a percepção de insuficiência de amor, de reconhecimento, de vínculo.